é isso é galera sejam bem vindos a mais um vídeo de agário aqui no nosso canal e como vocês sabem agário é deixa eu ver aqui eu vou colocar no google que foi nata vou colocar na ffa que eu não sei o que é beleza entramos ao bolo ali e esse vídeo como vocês sabem desse jogo é gratuito não é pra pc o link está na descrição aí a gente sempre vai colocar pra vocês poderem jogar também e se a gente tiver online a gente pode jogar junto galera o objetivo aqui se já sabe estão acompanhando aí nos últimos vídeos é ficar grande a gente quer entrar no top 10 e vamos ver se a gente consegue da cerveja pra variar a nossa arena está bugando o cachorro atrás aí opa de aqui até o chile o 329 ponto está no meio de todo mundo aqui galera você pega por ninguém não vamos embora vamos embora aí aqui tem bastante dinheiro pra comer e o cara achando que vai me pegar a gente está do mesmo tamanho esse ano vem não e caramba sai 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 o double split querendo pegar a gente também beleza vamos pegar mais alguns aqui no quinto velho em décimo lugar opa 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 a Larissa Manoela foge dela foge dela ah não vamos tentar de novo vamos tentar de novo não vim nada da Larissa Manoela vambora vambora sai fora que a terra está chegando para divulgar a internet aí o joi ali vamos vazar tem uns que não tem não ah não velho como assim não não vamos voltar para lá não vamos dar por vencer de tão fácil assim não vamos lá subindo direita agora esquerda opa aqui ó tem bastante caramba cuidado 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 já não me gusta que é isso sobe sobe isso vamos aumentar também opa tem galera aqui embaixo sobe sobe ó azul né eu vou pegar cogiu кожou vou continuar subindo que tem bastante coisa para calo aí cair caramba Caramba sei você é de novo grato aqui e a cara tá velho mas também de novo essa daqui ruim Vamos lá, será que eu mudo aqui? Não, vamos embora. Agora a gente tá azul. Vamos embora, é azul? É essa comia, ó. Vamos crescer, vamos dominar a parada geral aqui agora. Eu acho engraçado alguns nomes, ó. Tem um camarada que tá com o nome King John 1. Aí Brasil, passando aí do lado. Tem Argentina. Aí Limão, sei lá que é isso, uixi. Vou passar fora o Pro, o Pro. Foge, foge, foge. Não vai me comer não, rapaz. Aí vamos ficar protegido aqui perto do vírus. Olha o Facebook ali. Ah, aqui pra cima tem bastante, hein. Vamos aproveitar. Opa, ai, quase. Quase que eu pego um. Pô, até agora eu não peguei ninguém. Tô muito viajando essa parada aqui. Olha lá, o Dany Lee. Opa, Brasil pequenininho. Ajuda aí, cara. Opa, peguei um. Ó, help me. Tá muito grande pra pegar, vambora. Vamos descendo aqui. Vem pro lado de cá. Não trava não, internet. Aí, ó. Tem uns aqui que dá pra pegar. Só que ele tá mais rápido do que eu, né. Ó, Modesto 8. Olha a Larissa Manoel ali do lado. O camarão pra poder se vingar, hein. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem uns aqui. Opa, cuidado, 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 cuidado. Caramba. Isso, sai daí, sai daí, bicho. Vem me pegar. Cibolita. Folândia. Tengulag. Galera inventa cada nome, bicho. Vamos subir aqui. Ó, tem bastante M&M aqui também. Galera tá grande ali da direita, hein. Vamos passar por aqui agora. Olha o Brasil pequenininho ainda. Vamos subir, vamos subir. Ó, help me. Não vou te ajudar, vambora, maluco. Se tu não for sozinho, já era pra você. Ali, a Larissa Manoel. Pô, ela tá crescendo também. Como é que eu vou me vingar desse jeito? Vamos lá, opa. Ó o cara de baixo ali, cuidado, hein. O que que foi, tá achando que vai me pegar de novo? Não adianta não. A gente tem o mesmo tamanho. Opa, opa, opa. Esse daqui tá bom, hein. Ah, fugiu de mim, velho. Ih, caramba. Sai, 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 sai. Dá pra pegar aqueles ali de baixo, eles estavam pequenininhos. O cara se dividiu pra caramba ali, deve ter passado no meio de um vírus. Olha lá, a Larissa Manoel cresceu, hein. Vamos subir, vamos subir. Ó, aí, limão. A Rússia, a patenta é a Rússia aqui, ó, Daniel. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai, 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 sai. Isso. Ih, ok, João. Tá o segundo, hein, bicho, caramba. Tá grande, não. Vamos descer aqui. Agora dá pra... Isso. Agora tá mais tranquilo. Ó, um ali. Vamos descer aqui, tem bastante. Enquanto não dá pra comer os caras, a gente vai pegando esses porquinhos aqui mesmo. Pô, essa Larissa Manoel tá me perseguindo, velho. Não adianta, não adianta. Mesmo que bugue minha internet aqui, como tá bugando aqui, você vai me pegar de novo, não. E tem um bug ali, ó. Vamos passando por aqui por baixo, dibrando todo mundo. A gente ainda não chegou no top 10, hein. Vamos lá, vamos tentar pelo menos. Se não der nessa, a gente vai tentar no outro, não tem problema, não. Passando aqui no meio dos vírus. Vamos pôr cuidado com esse cara aí, lhe. Ih, bugou de novo. Vambora, 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 vambora. Vamos por baixo, por baixo. E o pequenininho ali? Olha o Brasil, eita, ferro. Ih, o cara ficou menor. Vamos lá, esse daqui dá pra pegar, hein. Ó, caramba, a Rússia chegando aqui. É, o Vinícius se deu bem. Vamos baixar aqui, vamos ver se tem mais alguma oportunidade ou não. Ih, o Brasil se dividiu. Caramba, tem que tomar cuidado aqui, hein. Só os caras grandes, velho. Vamos pra cá, vamos pra cá. Não vai me pegar, não. Vamos lá, ó, ó, a borboleta e a abelha, sei lá. O Juan, acho que dá, hein. Ah, não, ele tá se juntando. E aqui em cima, tem um... Ah, não. Ah, a equipe me pegou. Bom, galera, vamos finalizando o vídeo por aqui. Agradeço a todos por terem assistido. Até o nosso próximo vídeo, galera. Muito obrigado a todos. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.